De manhã cedinho E o meu peito cético fica do eléctrico, vou a sonhar A cada repique que soa do clique daquele alicate Num modo frenético o peito cético toca a rebate Se o trem descarrila o povo refila e eu fico num sino Pois um mero trajeto ao caso concreto é já o destino Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração Quando o sete me apanha eu acho que a sanha me salta da mão Pois na carreira esta vida vai Mas nada me dá a pica que o pica do sete me dá Que triste fadário e que itinerário tão infeliz Cruzar meu horário vou de um funcionário de um trem da carriz Se eu lhe perguntasse se tem livre passe para o peito de alguém Passe-lhe a saber, talvez olhe ao litério de um peito também Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração Quando o sete me apanha eu acho que a sanha me salta da mão Pois na carreira esta vida vai Mas nada me dá a pica que o pica do sete me dá Mas nada me dá a pica do sete me dá Música Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração Quando o sete me apanha eu acho que a sanha me salta da mão Pois na carreira esta vida vai Mas nada me dá a pica que o pica do sete me dá Mas nada me dá a pica que o pica do sete me dá Obrigado 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 Obrigado